Bom dia! Bom dia! Apresenta-nos as tuas coisas maravilhosas. Eu já conheço, portanto eu sou suspeita. Sim. Eu chamo Ana. Eu sou do Vila do Conde, vivi no Porto. E tenho uma paixão, como a todos, pelo Japão. Então, há 12 anos, decidi... Ah, 12 não! Ai, em 2005. Em 2004! Não vou dizer há quanto tempo. Em 2004, ontem, decidi querer ir ao Japão. Então estive um ano só juntar para a pratagem. E como gosto muito de viajar, que também é uma paixão que partindo contigo, como gosto muito de viajar, tento sempre viajar de forma o mais barata possível. Portanto, um ano foi o suficiente para em 2004 conseguir juntar dinheiro. Comprei a viagem com um ano de antecedência, portanto a viagem também ficou barata. E havia duas opções. Ficar 15 dias no Japão e viajar o país todo, ou ficar um mês em Tóquio. E eu optei por ficar um mês em Tóquio e passear em 100km à volta. O que é que isto me permitiu? Permitiu uma viagem muito mais calma. Não tive aquela ânsia de andar um lado para o outro. Tóquio tinha também, mas Tóquio é um país enorme. E eu conheci, posso dizer que conheci bairros a pé. Eu não andava de metro já. Eu saía no bairro, fazia o dia todo, andava 20, 30km. Então conheci muita gente. Conheci pessoas que tornei a ver sem qualquer contacto. Portanto, a casualidade enorme de uma metrópole maior que a população de Portugal. Onde foi assim algo muito íntimo. Uma relação que mantive com a cidade. E permitiu-me também entrevistar dezenas de pessoas. A minha formação é de economia. Eu escrevo para a comunicação social também. Não tenho formação, mas adoro. E o que aconteceu? Eu entrevistei desde sem abrigo até grandes empresários. Tudo de uma forma muito... Não foi muito pensado com muito tempo. Foi estar lá e aproveitar os contactos que ia fazendo durante o dia. Os amigos de amigos. Portanto, foi assim uma viagem muito familiar. E quando voltei fiz um artigo muito aborrecido para a revista Exame sobre economia. Eu queria fazer sobre viagem, mas ninguém aceitou. Então, fiz sobre economia. E o que é que aconteceu? Eu reparei no final do artigo que eu tinha uma série, para além de pessoas que não eram da minha área, tinha uma série de criativos que eu tinha conhecido e tinha contacto e com os quais comecei uma amizade, que poderia trabalhar com eles cá em Portugal. E durante a viagem... Eu sempre gostei muito do Japão desde pequenina. Estava a trabalhar em marketing e publicidade. Não estava contente com o que eu estava a fazer. E pensei, por que é que não aliar a minha paixão pelo Japão e abrir um projeto relacionado com a cultura japonesa? E, portanto, em 2004 tomei essa decisão de viajar. Voltei. E durante três anos, enquanto mantinha o meu trabalho na agência, juntei dinheiro e capital próprio para avançar com a Kuri Kuri. Isto para dizer que eu não queria ter endividamento. Portanto, a nível prático, eu queria abrir com uma coisa pequenina, fácil de eu controlar, tudo que fosse de custo. E o que eu fiz? Tentei... A principal dificuldade. Consegui produtos japoneses que eu queria de qualidade pela internet. Não conseguia. Eu não falava japonês. Não é que agora falo. Eu tirei o curso de japonês, mas não falo japonês. E então, em 2000... Isto foi em 2007 que eu tomei a decisão de abrir a loja. Pensei, por que não contactar todas as pessoas que eu conheci no Japão e todos os meus amigos. E foi assim que eu consegui os meus primeiros fornecedores. e trazer furoshiki, caos, tecidos... Depois mais tarde contigo. Os livros em japonês. Algumas peças em cerâmica. Alguns manequinecos. Que eu nunca tinha encontrado. Tentei contactar à embaixada. O contacto foi muito lento. E eu gosto muito de acelerar. Não gosto de estar dependente dos outros. Portanto, o meu projeto acabou por avançar de uma forma muito pequenina. De forma que eu pudesse se controlar. E por mim. E assim foi. Abri em 2008. Portanto, vai fazer agora 12 anos. Na altura, era muito direcionado, ou mais ainda, ao mundo j-pop. Muito mangá. Porque o meu perfil de cliente eram rapazes e rapazes mais novas. Tinham 15 até 20. Entretanto, a crise financeira e económica instalou-se em todo o mundo. Na Europa e em Portugal. E eu reparei que a maior fatia dos meus clientes não tinha dinheiro para comprar. E em 2009, 2010, eu vi-me de parada com uma crise que me estava a afetar. E que eu deixei de ter clientes. A loja estava sempre cheia. O chão todo cheio. Porque se iam da escola e da faculdade iam ler os livros. Iam ter contacto direto com o que viam nos animais. Eu que liam nos mangá. Mas isso não estava a sobreviver. Eu não podia fazer a minha loja na biblioteca. Por muito que eu goste também do aspecto pedagógico associado ao projeto. Mas, infelizmente, há contas para pagar. Então, eu decidi mudar um bocadinho o perfil da loja. E, também do meu gosto pessoal, torná-la mais cultural. Que, neste momento, é o que é. É mais cultural do que voltada para o mundo j-pop. Tem alguma pergunta? Vão-me perguntando, por favor. À medida que eu vou falando do que foi acontecendo hoje. Eu vou fazer o mais cega. Que eu já sei. Que é como é que está a ser a dinâmica dos workshops. Neste momento, sabemos que estão parados, pronto. Mas, como é que tu encaras o ter uma loja, mas que também é um sítio de workshops? Exato. Eu ia chegar lá. Então, mal abri. Eu como faço muitas coisas simultaneamente. Tenho outros trabalhos para além da Curicuri. Eu não queria um aspecto meramente comercial. Eu queria que fosse um bocadinho pedagógico também. E a ideia dos workshops ocorreu-me de imediato. E ocorreu muito bem. Sobretudo o de sushi. Durante sete ou oito anos fiz continuamente e esgotou durante... Sempre. Era uma professora japonesa. Aqui. E que vive cá no norte de Portugal. Entretanto, ela foi para o Japão. Voltou para o Japão e deixou. E durante muito tempo isso foi muito, muito, muito famoso. Vinha gente de todo o país para participar. E eu decidi, pronto. Sushi é tão, corre tão bem. Vamos extrapolar para as outras áreas. E comecei também fazendo Ikebana. Uma professora. Que professora de Ikebana? Era portuguesa, não era japonesa. Depois de caligrafia. Poesia Aiku Iaka. Arte Sequencial, com a Maria. Eu tive dois formadores que faziam... Também têm livros publicados de mangá. E iam dar uma introdução. Não é que se ensine, não é? De cultura japonesa. De língua japonesa. Uma introdução. Mais recentemente. Conheci-te nos últimos anos. Trabalho contigo. És a minha formadora. De Furoshiki. E temos também a par de cultura e língua japonesa. Por uma professora cá do Porto. É Inés Rocha Silva. Os workshops acabam por ser uma forma de eu aceder a um público. Também diferente. Não é habitual. Atinjo pessoas que não conhecem a Curicura e faço uma promoção diferente da que faço da loja. E acabo também por me complementar. Porque lá está. Eu não queria que fosse só uma venda direta dos produtos que eu escolho. Queria que houvesse também uma dinâmica. E é muito curioso porque durante os workshops as pessoas também podem comprar, se quiserem, se eu tiver em função do workshop, o produto que estão a trabalhar. Ou eu posso encomendar. Ou seja, que são dinâmicas que se vão criando com um público novo que eu vou sempre fomentando. Em pandemia, era a tua pergunta. Infelizmente, devemos parar, não é? Ainda não reiniciei porque a loja é muito pequena. Não há espaço de segurança para haver. E também para os workshops serem viáveis. Tanto para mim como para o formador tem de haver um número mínimo. Por esse motivo eu estive informado junto da DGS e era melhor. Neste momento não estão a acontecer. Poderíamos avançar para o webinar com este de forma online. Ainda não o fiz por causa do motivo pessoal porque tive um bebê. Então eu não consigo ter tempo para gerir. São Pedrito, que é a coisinha mais fofa que existe. Agora, estas coisas de pequenas lojas, como o caso da Ana, que acabam por se tornar mini centros culturais do Japão. Porquê que isto faz tanta falta em Portugal? E porquê que isto corre tão bem? Porque o caso da Ana, apesar destas reviravoltas, é um caso de sucesso. E isto corre bem em Portugal. Porquê? Ao contrário de outros países que também têm festas do Japão e também têm eventos de cultura japonesa. Mas nesses países normalmente existe uma comunidade japonesa organizada de japoneses ou descendentes de japoneses nesses países. Sejam vários países da Europa, sejam, por exemplo, o Brasil, que é a maior comunidade de japoneses fora do Japão, é o Brasil. Mas mesmo na Europa há muitos países que têm eventos de cultura japonesa, centros culturais japoneses, festas do Japão. E são quase sempre organizados ou co-organizados pela comunidade japonesa. Isso em Portugal não existe porque a comunidade japonesa é menos expressiva, há menos quantidade de gente e não está organizada de uma maneira comunitária. que normalmente não faz, não são exóticos e não existentes. E para além disso, a questão de haver um centro... Em Portugal não há um centro cultural japonês. Estou a ouvir aqui barulho da Carla Melo. Estou, Carla? Acho que vou ter que desativar o som da Carla para continuar a falar. Pronto. Então, em Portugal não há um centro cultural japonês. Isso é importante saber porque não há, por exemplo, uma Japan Foundation. A Japan Foundation é o equivalente ao Instituto Camões. Estão a perceber? O Instituto Camões promovia Portugal fora de Portugal. A Japan Foundation promove língua japonesa e cultura japonesa fora do Japão. Não há Japan Foundation em Portugal. Não há escritório da Japan Foundation em Portugal. A Japan Foundation achou que tem um escritório em Madrid e chegava. E então tem um para a Península Ibérica. Que é uma coisa da qual eu sou ex. Mas já houve, não houve? Não. Esse é o problema. É uma coisa da qual eu sou extremamente crítica. Não tenho vergonha nenhuma de dizer que sou extremamente crítica e acho completamente inocente a Japan Foundation não ter um escritório em Portugal. Houve uma espécie de semi-autonomia de decidir coisas em relação aos programas da Japan Foundation por parte da Embaixada do Japão. Ou seja, quando a Japan Foundation lançava bolsas, lançava concursos, lançava aquelas coisas de... Se você tiver a organizar um evento que precisa de artistas ou músicos japoneses, pode concorrer a este fundo da Japan Foundation para levar os artistas e os músicos japoneses ao seu país e fazer esse evento. E a Embaixada do Japão em Portugal contactava com a Japan Foundation de Espanha e eles co-organizavam-se a fazer estas coisas. Mas não existe oficialmente uma fundação de cultura japonesa em Portugal. Também não existe oficialmente um departamento de estudo de japonesa em Portugal. E essas duas coisas que falham fazem muita, muita diferença. Como não existe esse enquadramento institucional, são os pequenos centros culturais ou até as lojas, como o caso da Curicuri, que acabam por suprimir essa falta e organizar os workshops, as aulinhas de introdução a isto e aquilo. Porque não é que todas as pessoas que fazem os workshops ou as aulas de introdução vão prosseguir os seus estudos. Alguns prosseguem, outros não. Mas essa linha da frente de divulgação não é só da cultura japonesa, é dos profissionais em Portugal que têm conhecimento de causa para realizarem esses workshops e essas formações. Essa linha da frente é extremamente importante. Por exemplo, estávamos aqui a falar da tua formadora na Curicuri de Língua e Cultura Japonesa, que é Inês Rocha Silva, que é tradutora, tem mestrado de tradução de língua japonesa. É muitas das pessoas que a encontram a fazer a formação através da Curicuri e se calhar não conheciam o curso que ela tem. Se calhar não sabiam que ela era a tradutora. Se calhar não sabiam que existem bandas desenhadas à venda em Portugal traduzidas por ela. Lá está, é outra maneira das pessoas conhecerem os autores, os criativos, os que fazem esta máquina cultural mexer. Porque ela não se mexe sozinha. As pessoas às vezes acham que se mexe sozinha, mas não. Então, outra coisa que eu noto é a distribuição geográfica destes pequenos pontos de mini centros culturais de cultura japonesa, a distribuição geográfica é muito heterogénea. Por exemplo, a Curicuri está no Porto, depois existem mais algumas coisas no Porto e em Braga e ali na Zona Norte, o que é extremamente útil, porque uma das duas universidades públicas portuguesas que têm um ensino de língua japonesa enquadrado numa licenciatura é realmente o Polo de Gualtar, em Braga. A outra é a Licenciatura de Estudos Asiáticos em Lisboa, na clássica de Lisboa. São só essas duas públicas que têm japonês no curso superior. Portanto, há ali um Polo de Lisboa e um Polo de Norte. Depois está tudo muito vazio ali no Alentejo e no Algarve. Existe em Estúbal um pequeno núcleo também de língua japonesa com professores. Mas há zonas do país que estão muito vazias e eu, que tenho o projeto cultural e pedagógico, recebo N mensagens e e-mails das pessoas a pedirem, mas aqui não há nada, porque também são tipicamente miúdos, não são miúdos, às vezes são maiores de idade, mas têm mais dificuldade da deslocação ou não podem pagar o preço da deslocação e sentem-se muito abandonados pelas infraestruturas culturais, sobretudo as de influência asiática. Nem vou dizer só especificamente japonesa, porque o K-pop e tudo o que tem a ver com a Coreia também está super na moda e também não é por aí que têm influência. Sentem que estão muito abandonados pelas trends que neste momento são o que lhes interessa e não têm nem infraestruturas, nem sequer esses pequenos negócios ou esses pequenos centros culturais que lhes deem a oferta que eles procuram. Então, em termos de quem está à espera de onde ir para dar a oferta que está à espera de ser dada porque a procura já existe, eu diria Alentejo e Algarve, ok? Por isso falta dar oferta a esses jovens para eles não sentirem que estão a ser abandonados e continuarem a cultivar o interesse e uma aprendizagem, que é uma coisa muito positiva, ter curiosidade. E as artes contribuem muito para a formação das pessoas. Vou ver aqui mensagens que eu tenho ao lado. Mensagens... não, por acaso não tenho mensagens aqui à espera. Alguém tem alguma pergunta mais para fazer à Ana? Olha, eu queria acrescentar que um apontamento, a mob crítica que me fazem ao longo dos últimos 12 anos é o contacto quase... não acontece o contacto com a comunidade japonesa, nomeadamente cá no Porto. Eu não sei se a realidade de Lisboa, por ser um bocadinho maior, é diferente, mas cá... não. Eu recebo frequentemente chamadas de clientes, e não só, de comunicação social, que querem entrevistar sobre qualquer tema alguns japoneses a residerem no Porto, na grande área do Porto, e não conseguem poder simplesmente. E eu conheço, porque eu conheci na loja, eu conheço a comunidade quase toda, integralmente, mas claro que não dou. Sei que há uma escola onde se ensina japonés para descendentes japoneses e para meninos que nasceram no Japão e em Portugal, mas é muito fechado. Ou seja, talvez isso seja um motivo de desalento para tanta gente que vem à minha loja e fala comigo e quer conhecer japonês e quer falar, e depois vai muito cabisbaixo embora porque isso não acontece. Eles não querem que os conheçam. Pois não. Isso é algo que, reparei, não estava à espera que isso acontecesse, mas depois relembrando como a filosofia japonesa é, faz parte, é inerente. É muito de privacidade. E reparei, entre todos os países da Europa e do mundo ocidental para onde eles pudessem emigrar e que têm grandes comunidades japonesas, se eles quisessem viver com esse espírito de viver na comunidade japonesa e iam para a França, por exemplo, iam para Paris, etc. Não, eles vêm... Os japoneses que vêm para Portugal é porque gostam de estar... têm um certo perfil, gostam de fugir do resto do mundo. E não ficaram em Comic Cons e em Meetings, nem... Ui, não. Não se reveem minimamente nisso. Aliás, os japoneses eram... Os japoneses que eu conheço, como deves imaginar, também conheço uma boa parte deles, eram muito críticos em relação a eventos como, por exemplo, a Festa do Japão. Porque a Festa do Japão estava a ser muito popularuxa, estava a ser muito J-Pop. Eles não se reveem nessa imagem do país. Aliás, tem uma faixa etária que não são tão nobres, não é? Sim, e o Japão tem muito aqueles festivais que são os Matsuri, que são os festivais de rua. E a Festa do Japão, inicialmente, era para ter um perfil de Matsuri. E depois deixou de ter. E isso eles já não se reviam. Então, mas isto é uma coisa que não é carne e é peixe, não é? Mas isto não é bem o Matsuri, é uma coisa popularuxa. É assim, fazer uma... Eu e mais algumas pessoas já fizemos o Japónic em Sintra. E isso foi mais um perfil de feira cultural, mostra de artes, Matsuri. Mas foi um hiper nicho, percebes? Porque as instituições grandes, como a Câmara Municipal de Lisboa, querem um evento que junte 5 mil pessoas. Portanto, não querem um Matsuri japonês autêntico. Querem aquilo que faz parte do programa das festas de Lisboa, que é uma coisa assim. É uma solução de compromisso. Pessoas como eu têm que fazer assim, tipo, engolir o sapinho e depois pensar, vá lá, isto em termos de divulgação vai compensar. Porque se não for através dessas câmaras municipais. Pronto. Olha, Ana, muito obrigada. Diz, diz e nós. Só gostaria de querer jantar aqui uma coisa, porque eu acho que o que está a dizer é completamente certo, a nível desse tipo de encontros de cultura popular japonesa. E, por exemplo, eu acho que na minha atividade esse tipo de pessoas não se encolada, no geral. As pessoas gostam de ver, obviamente. Samurais, etc. Toda a gente gosta de ver. Mas, depois, realmente não atrai o tipo de pessoas que realmente têm um interesse. Porque o tipo de pessoas que têm interesse nesse tipo de artes marciais são pessoas um bocado diferentes. Eu acho que esse tipo de eventos como tu estás a falar poderá ter menos população a aderir, obviamente. Porque atrai gente que tem mais coisas para fazer na vida, digamos assim, de certa forma. Mas, por outro lado, é muito mais... Tem menos gente, mas é uma gente muito mais interessada nessas coisas. Não é? Enquanto uma pessoa pode ir a um iberanime, por exemplo, que nós costumamos participar de um iberanime, e ter muita mais gente a ver. Mas, no final do dia, no máximo, uma pessoa nos contacta. Mas eu acho que um evento que seja muito mais focado nessa parte cultural tradicional tem mais interesse para algo, efetivamente, mais tradicional. Sim. Daí esta... Desculpa, deixa-me complementar aquilo que o Eduardo está a dizer, porque eu sinto exatamente a mesma coisa. Nós também participámos do iberanime em Lisboa, e poucos ou nenhum os contactos tivemos com o iberanime. Alguns anos atrás tivemos a oportunidade de fazer uma demonstração, demonstrações e aulas no Museu do Oriente, e tivemos três ou quatro interessados que vieram do Museu do Oriente. Isto também é um bocadinho... Vinha também ao encontro daquilo que a Ana estava a dizer aqui, e do que tu estavas a dizer ao fim e ao cabo. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas japonesas em Portugal, tenho duas amigas minhas que viveram cá em Portugal, e agora já não vivem, mas são japonesas, e outra amiga minha que vive no Japão que vem cá em Portugal com alguma frequência. E efetivamente são pessoas que, na sua grande maioria, o interesse que eles têm não é a parte de J-pop, eles têm outros interesses completamente diferentes, quer dizer, tenho uma amiga minha, uma grande amiga minha japonesa, que é super interessada por surf, que é uma coisa que há em Portugal, e ela fazia parte da comunidade de surf cá em Portugal. Portanto, acho que às vezes é preciso desmistificar um bocadinho a pessoa japonesa, os japoneses, porque as pessoas fora do Japão têm a mentalidade que os japoneses gostam de J-pop, e que gostam da parte da cultura dos haikus, dos arranjos de flores e não sei quê, mas eu já tive a oportunidade de visitar o Japão quatro vezes. Quer dizer, as pessoas do Japão são exatamente como quaisquer outras pessoas do mundo. São pessoas que gostam das mais variadas coisas, e por um mero acaso existe um conjunto de pessoas que estão interessadas em J-pop, existe um conjunto de pessoas que estão interessadas em aspectos culturais, tipo caligrafia ou algo do género, mas não é diferente de em qualquer outro lugar do mundo. Por isso, as pessoas que vão a um sítio à procura de conhecer japoneses, tipo conhecer alguma coisa de exótico, esqueça um bocadinho porque os japoneses são como qualquer outras pessoas do mundo. Um ponto extremamente importante que é o outro e o exótico, a alteridade e o apelo quase neocolonial da alteridade, de andar à procura do exótico no outro. E essa é a minha luta no projeto, é estabelecer a relação entre portugueses e japoneses contemporaneamente e fazerem projetos juntos e perceberem que qualquer um dos países tem culturas tradicionais muito interessantes, cultura tradicional portuguesa e a cultura tradicional japonesa, mas nós podemos inventar coisas novas, eventualmente com base na cultura tradicional ou não, simplesmente porque encontramos um ponto comum, porque encontramos uma plataforma comum. isso que você estava a dizer é um excelente exemplo, o surf. Portugal começa a ser já uma autoridade mundial do surf e há muitos japoneses que vêm para cá por causa do surf, outros por causa do futebol. Conheço futebolistas japoneses que estão cá e pessoas que adoram futebol e que são japonesas e que estão cá, por exemplo, a Miko, que é tradutora e guia em Portugal e que é uma nerd no melhor sentido do futebol e uma rapariga. Portanto, há esses pontos em comum ao nível da cultura gastronómica. Há muitos porque somos dois povos que gostamos de comer. As pessoas também não sabem isso dos japoneses. O japonês é do povo que gosta mais de estar à mesa e comer que existe, tal como os portugueses, comer e comer. Portanto, é outra coisa que nós também temos em comum. E lá está. E andar à procura do japonês perfeito, exótico, ou que está só na cabeça das pessoas, isso não vai acontecer. Por isso, criar estes intercâmbios eu acho que é a resposta. É a resposta a isso. E também é a resposta para dar um salto na parte pedagógica e na parte empresarial. Porque desenvolver projetos em comum é uma cata dupla para projetar a investigação académica, para projetar o estudo das línguas e das culturas e para projetar o desenvolvimento de projetos até comerciais e empreendedores que dão trabalho às pessoas e que geram riqueza para ambos os países. E é isso que eu pretendo. Portanto, quanto mais networking fizer, melhor. O projeto da Ana é muito giro no Porto. Neste momento, pronto, os workshops estão em stand-by, mas depois devemos arrancar com isso outra vez. Eu estou disponível, como tu sabes, Ana, para tudo e mais alguma coisa. Nem que seja só para ir lá tomar chazinho e conversarmos eternamente, como sempre. Falta ao Eduardo fazer a sua apresentação e depois, obviamente, algumas considerações finais. Para o Eduardo ter o tempinho dele todo para fazer a apresentação da gravação, nós vamos terminar esta gravação e começar outra vez. que não fujam, que o Eduardo merece o vosso tempo de atenção. Está bem? Até já! Tchau!